A primeira rodada da Copa dos Clássicos já passou, e as primeiras movimentações nos grupos aconteceram. Agora, na segunda rodada, os times terão um novo desafio. O touro do Agreste faz sua estreia como mandante na história da Lempions. E logo de cara vai enfrentar o último campeão nacional do Nordeste, o Timbu. Nesse sábado, às 20h, você vai assistir ao vivo a partida entre Frei Paulistano e Náutico, na segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020.